Mídia Gols E aí pessoal, que beleza? Olha só o estádio Camp Nou, vamos sentir a emoção da torcida do Barcelona. Sou Wagner Lima, você está no estádio Camp Nou, aqui no Mídia Gols Clássico Mundial, El Clássico, entre Barcelona e Real Madrid aqui no PES 2017. A torcida do Barcelona faz a festa e eu vou jogar aqui no Playstation 4 com o Real Madrid. Vou atuar de visitante e eu quero sentir a sua força garotinho, vá deixando o seu like aí no vídeo. Isso é muito, muito importante para nós aqui da casa do futebol de arrepiar o Mídia Gols. Então dê todo o like aí embaixo, se inscreva no canal e vem comigo porque tem salve para a galera no vídeo, hein? Vamos nessa sentir as emoções deste grande Clássico Mundial, Barcelona e Real Madrid. Simulação do jogo pelo Campeonato Espanhol aqui no Mídia Gols, você não perde nada. A bola vai rolar, já está rolando no Camp Nou, começa o jogo Clássico Mundial, El Clássico, Barcelona e Real Madrid. Desce o Barça na esquerda com o Neymar para André Gomes, rola no meio, olha o chute, defendeu o goleiro Keylor Navas. A primeira tentativa do Barcelona, o Real Madrid responde com o Lucas Vazquez na direita. Ele prende, puxa para o meio, vai levando o Lucas Vazquez, ele não solta para ninguém, tocou, olha o recuo, sobra para o Rémeis Rodrigues. Rémeis Rodrigues, olha a pata quadra do goleiro Ter Stegen, o recuo forte do Piquet, o Ter Stegen saiu mal, a bola caiu no peito do Rémeis Rodrigues. Que matou o Bonito e mandou de canhota para o fundo do gol, o Real Madrid sai na frente. Um para o time Merengue, zero para o Barcelona, que tenta responder com o Neymar. Neymar para Busquets, perde a bola, sobra com o Rémeis Rodrigues. O garotinho, o autor do gol, vai levando, tem Cristiano Ronaldo passando, é para ele de primeira, pegou! Que bonito! O nosso gol do Real Madrid! Arrepia a Cristiano Ronaldo! CR7 foi lá de prima, pegou bonito, a bola ainda bateu na trave antes de entrar. No primeiro tempo, só vai dando o Real Madrid, 2x0 no placar. E vamos lá, salve para a galera que está sem presente, acompanhando aqui o nosso trabalho no Mídia Gols. Alô, Hugo Gamers! Mídia Gols, nossa, que narração emocionante, ganhou mais um sub e mais um like também. Valeu, Hugo Gamers! Muito obrigado, garotinho! E você também que quiser um salve, escreva aqui embaixo que logo, logo, vou mandar salve para você, tá certo? Vamos lá, o Real Madrid desce na esquerda com o Marcelo para o Cristiano Ronaldo, clareou para o Toni Kroos. Ele rola aqui no meio para o Modric, Modric para o Lucas Vazquez, devolveu, tocou para a Kroos. Kroos para a Rames Rodrigues, tem Benzema na área, ele domina, vai pintar um chute para fora! Uh, quase o Benzema, deixo dele, bela troca de passes, está com ele, não está mais comigo, sobrou com o Benzema. Ele pegou mal na bola, pegou embaixo da bola, ela suiu, suiu e saiu pela linha de fundo. Alejo, meu caro Alejo, segundo tempo só da Real Madrid, quatro chutes a gol contra um do Barça Alejo. É um chocolate e vem mais ó. Vem mais Real Madrid com o Cristiano Ronaldo de primeira na trave! A bola explode no travessão, quase o Real Madrid faz mais um e não para de atacar o time Merengue. Vem Real Madrid de novo com o Benzema, ele domina, tem no meio, prende a bola, sobra com o Lucas Vazquez. O Real Madrid para Cristiano Ronaldo, invadiu, olha, bateu! Que bonito! Gol! Gol do Real Madrid! Arrepia a Cristiano Ronaldo! Mais um gol dele do CR7, está lá dentro! Cristiano Ronaldo estufa a rede e coloca lá na bochecha da rede! Virou goleada! O Real Madrid dá um banho de bola no Barcelona em pleno estádio Camp Nou! Que beleza! Três para o Real Madrid, zero para o Barcelona e vem mais Real Madrid. A bola no meio com o time Merengue, vai atacando o Lucas Vazquez para Rames Rodrigues, para Benzema! Para fora! Um! Quase mais um e o Benzema! Só falta ele acertar o pé para virar uma goleada histórica! É, está demais! Vamos lá! Clayton Games, salve para você! Cara, narração incrível! Eu queria um gameplay de Flamengo versus Vasco! Manda um salve! Salve, Clayton Games! Grande abraço para você! Pegaram o Neymar lá na esquerda! Vai pintar cartão para o Carvajal! Chegada dura do Neymar! O Neymar que não está jogando bem esta partida não! Vamos acompanhar aí no replay! Chegou chegando o garotinho cartão amarelo! Vem mais Real Madrid, domina Rames Rodrigues, clareia no meio para Cristiano Ronaldo, ganhou na dividida, sobra o Cristiano Ronaldo, vai levando para o meio, ninguém para o garoto, vai levando o Cristiano Ronaldo de esquerda na trave! A bola bateu na trave, explodiu, carimbou a trave! O Real Madrid não para, que fome é essa? Vem mais com o Cristiano Ronaldo, fez a fita no meio, arriscou na trave! Mais uma bola na trave, que que é isso? Cristiano Ronaldo jogando demais, 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 sobra o Barcelona e termina o jogo, garotinho! Se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like certeiro aí embaixo do vídeo e compartilhe para a galera, aquele abraço, tchau, fui, valeu!